Agora é azul, Alexandre Robo Rosário. Guardo de promessa da ruta, José Borges, Juízes. Jorge Guerrero, Oswaldo Zordella e Norberto Borguero. Esta luta tem seis autos previstos de três minutos por um minuto em intervalo. O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?